A sequência agora que podem confirmar aí o Brasil em Londres também nessa modalidade. No feminino, Gemna Spefford, da Grã-Bretanha, detém o recorde mundial, 58 segundos e 12 centésimos. Fabiola Molina, tem o recorde sul-americano, 1 minuto e 7 centésimos. O índice feminino, 1 minuto e 82 centésimos. Fabiola Molina, veterana, nadadora do Brasil, 36 anos de idade. Que vai largar aí na raia central, a raia 4. Estamos conhecendo o balizamento da prova. Isabela Vicente Silva, do Corinthians, larga na raia 1. Natália Mendes, Diniz, do Pinheiros, raia 2. Carolina Enal, a colombiana do Minas, raia 3. Fabiola Molina, a 18 centésimos de segundo do índice olímpico, raia 4. Nadou com 1 e 1 cravado, Fabiola Molina, nas eliminatórias hoje pela manhã. Lor Manadudo Pinheiros, vem na raia 5. Etienne Pires Medeiros, do Flamengo, raia 6. Fernanda Nunes Alvarenga, do Flamengo, raia 7. E Talandra Cavalcante Borges, do Corinthians, larga na raia 8. Conhecido o balizamento completo, balizamento individual. Aí na raia 1, Isabela Vicente Silva, do Corinthians. Na raia de número 2, Natália Mendes, Diniz, do Pinheiros. Raia 3, Carolina Enal, do Minas. E aí na raia 4, a esperança do Brasil para Londres. Fabiola Molina, precisa tirar 18 centésimos de segundo. Raia 5, talvez Lor Manadudo, né? Do Pinheiros, possa ajudar e muito a Fabiola a atingir o seu objetivo. Raia 6, Etienne Pires Medeiros, do Flamengo. Raia 7, para Fernanda Nunes Alvarenga, do Flamengo. Fechando o sem costas feminino, raia 8, Talandra Cavalcante Borges, do Corinthians. A Laura Manadudo já está classificada para a Olimpíada. Ela ocupa a décima posição no ranking mundial, 1-0-0-16. Ela vai ajudar e muito aqui a Fabiola a conseguir nadar para baixo do 1-0-0-8-2, que é o índice para a Olimpíada. E está todo mundo torcendo por ela. Anastácia Ueva, da Rússia, com 58,97, é dona da melhor marca em 2012. Atenção para a raia 4, Fabiola Molina. Raia de número 4 para a Fabiola Molina, atrás dos 18 centésimos de segundo para buscar aí o índice Olímpico. Larga e larga muito bem, puxando esse começo de prova. A Etienne saiu muito bem na raia número 6, é dona do Flamengo, e vai puxando forte também. As raia 4, 5 e 6 nesse momento tem a liderança da prova. Etienne, a Etienne vai muito bem, como lembrou aqui o puxel de Etienne Medeiros na raia 6, mas já tendo o Lauro Manadou e a própria Fabiola Molina. As três praticamente empatadas ali, mas com a Fabiola Molina virando 29,79. 29,79 é um bom parcial, 29,83 a Lauro Manadou e 29,89 a Etienne. Muito boa prova. Forçando no finalzinho, para tentar quem sabe esse índice Olímpico, Fabiola Molina e Lor Manadou. Raia 4 para a Fabiola Molina, acima do vídeo, com o maior rosa, Lor Manadou na raia 5. Vamos ver o final de prova. Fabiola Molina, todo mundo agora de olho no relógio, para bater. Em primeiro lugar com o tempo de 1,74 é índice. Atinge o índice Olímpico, Fabiola Molina do Brasil está nos Jogos Olímpicos de Londres. Uma prova espetacular de Fabiola Molina. Medalha de ouro para ela. Vitória de Fabiola Molina e mais do que isso. 1 minuto e 74 centésimos de segundo. Ela atinge o índice. É mais uma do Brasil com o passaporte carimbado para Londres. A mais comemorada de todas. As nadadoras todas de costas. Quando chegaram, olha lá, vibrando por ela. Essa é a parte submersa da prova. A Etienne teve um início de prova muito bom. Forçou o parcial no início, inclusive, Etienne. Acabou cansando e acabou em quarto lugar. Quinto, na verdade. Mas olha, na volta, a Laura Manadou ajudou muito a Fabiola. Porque ela puxou exatamente nesse momento. É quando a Laura Manadou e a Fabiola se desgarraram do resto das meninas. E lá foi ela, a Fabiola. O final de prova muito bom. E olha a chegada. Perfeita chegada. 1-0-0-7-4. Fabiola é olímpica mais uma vez. E ela e a Joana vão para a sua terceira Olimpíada. São as nadadoras brasileiras com mais participações olímpicas. Uma vibração como, olha, a gente não havia percebido ainda em todas essas noites, né? Do Maria Lenk, todo mundo nas arquibancadas aqui, vibrando demais, festejando esse índice que acabou sendo atingido pela Fabiola Molina aos 36 anos. Veja aí o momento exato em que ela vai comemorar, ó. Na câmera super slow, a reação de Fabiola Molina. E tem que reagir dessa forma mesmo. Tem que comemorar. É o Brasil com mais um nadador, com mais um atleta nas Olimpíadas de Londres. Vibra e vibra muito. Fabiola Molina, do alto dos seus 36 anos. Agora, enquanto a gente ainda recupera as imagens da Fabiola, olha só. Arquibancada. E todas as homenagens a ela. Olha a Fabiola pulando ali. Era o pai da Fabiola que estava pulando ali. Grande festa, grande festa para a Fabiola Molina. Bruna Gosling. É impressionante. É de emocionar mesmo. Tem muitos cartazes. Tem que comemorar muito, não é, Fabiola? Parabéns. Terceira Olimpíada para você. 36 anos. É isso mesmo. Ah, é um momento super especial para mim. A gente treina tanto, a gente se dedica tanto. Tem tanta gente torcendo. As pessoas acompanharam tudo o que aconteceu comigo no ano passado. E Deus esteve muito presente na minha vida. Deus me deu muita força. O meu marido que estava sendo do meu lado. Meus pais, minha irmã, meu avô. Eu queria mandar um beijão para ele lá em São José. Meus tios. Está todo mundo torcendo. Minha cidade, meu clube. E, então, assim, a gente treina tanto. E, às vezes, ficar por tão pouco é muito ruim hoje de manhã, né? Falta um pouquinho. A gente chegar a se superar, né? É um momento muito feliz mesmo. Eu queria agradecer de coração todo o apoio que eu tive, toda a torcida, as meninas mesmo, da prova me dando força. Hoje de manhã, sabe, a Bettine falou comigo. Você de manhã ficou a 18 centésimos do índice. O que passou pela sua cabeça hoje durante o dia para chegar e fazer esse resultado aqui, Fabiola? Ah, passa um monte de coisa, né? A gente sempre tem aquele lado bom e o lado ruim falando, né? É complicado, né? A nossa vida é assim, a gente... Mas, assim, hoje à tarde eu chorei. Tentei dormir, né? Conversei bastante com o Diogo. Tentei mudar algumas coisas, ficar tranquila para nadar forte. E eu acho que a vontade de Deus, eu me entreguei muito na mão de Deus também. Eu falei, se for da vontade dele, que eu consiga fazer já o índice. Acho que isso é super importante, essa confiança. E eu fazia a minha parte, nadei com tudo que eu tinha. E, graças a Deus, a gente vai estar aí representando esse Brasil todo. Parabéns, você conseguiu, você está em Londres. E o difícil é saber se hoje ela vai conseguir dormir já, né? É, tomando... Grande festa, parabéns. Parabéns para a Fabiola Molina atingindo essa marca impressionante, recuperando-se. Estamos vendo aí de novo os últimos 5 metros de Fabiola Molina. É o Brasil em Londres, nos 100 metros. Os costas femininos com Fabiola Molina. 1,74. 1 minuto e 74 centésimos. Olha só, quando ela olha no relógio e festeja. É de emocionar. Você... Olha. Vocês estão vendo esse pequeno pedaço plástico que ela tem no nariz? Isso a gente chama o nose clip. Isso é exatamente para quando a parte que ela está embaixo da água, não entre água do nariz dela. Isso é apenas um acessório que os nadadores usam para poder se estender um pouco mais essa parte subverta. Isso é exatamente o que está no nariz dela, esse utensílio azul, que ajuda o nadador a ficar um pouquinho mais embaixo d'água e não ter água entrando pelo seu nariz. Vamos então mostrar aí, mais uma vez, ó, Fabiola Molina, carimbo no passaporte. 1 minuto e 74 nadando a 0,08 de segundo do...